Pescar Boés hoje! Yeah! Olha o pescador! Olha onde é que a gente anda! Olha onde é que a gente anda a pescar! O que é que diz aqui? Há peixe? Não há peixe! Como é que diz que não há peixe? O peixe não mora cá! Rapalhão, nem pita hoje! Ontem ainda pitava os peixes! O Zepa! Pescar Boés hoje!